Esse pedido seu efeito da rua Militão de Carvalho? É, foi através dos moradores de lá, né, que vinha fazer essa licitação aqui através do prefeito, pra ele tá vendo o mais rápido possível pra gente lá, porque tá com um problema grande lá de água fluvial, sabe, inclusive o asfalto lá tá muito picotado, sabe, então tá muito tráfico de carro também, o pessoal tá pedindo pra tá refazendo o asfalto lá, mas primeiramente tem que rever essa água fluvial que tem lá, né. Sobre a questão da quadra lá do bairro do Rosário. Então, da quadra do Rosário também, essa indicação, o Wilber já tinha feito uma indicação lá sobre esse banheiro, e o pessoal de lá veio através, procurar eu também, pra tá fazendo essa indicação também, pra tá fazendo esse banheiro lá na quadra do Rosário.